Fake News, derrubamos o veto da lei e não interessa se você é de esquerda ou de direita. Se você está perdido neste debate inócuo de esquerda e direita, eu quero que todos os autores de Fake News vão pra cadeia. A mim não importa, sou do grupo ético, nós estamos acima de esquerda e direita, porque ontem eu vi nos debates pra derrubar o veto do Bolsonaro, Bolsonaro vetou, o parlamento aprovou o crime, Bolsonaro vetou o crime e ontem derrubamos o veto. Claro, tem que ter crime pra isso, Fake News é sério, Fake News destrói a vida das pessoas. Se você é um autor de uma Fake News, você está destruindo o outro humano, está ofendendo, está derrubando a autoestima, você está destruindo famílias, você está destruindo campanhas, você está destruindo a democracia, a disputa igualitária dentro de uma campanha. Portanto, Fake News, quero que todos vão pra cadeia, não importa se você é de esquerda ou de direita. Ontem vi lá o debate, a direita acusando a esquerda, a esquerda acusando a direita. Ah, você fez Fake News? Ah, você fez Fake News? Todos que fizeram Fake News, a mim não importa, importa o justo, o correto, o ético, tem a postura ética, não é pra fazer isto, você não pode fazer isto em momento algum. Se fizer, a lei vai te pegar, a lei vai te pegar, os hackers descobertos já estão na cadeia. A lei te pega com indenização, com pena, pena de 2 a 8 anos, não é uma pena absurda, não é uma pena desproporcional, eu votei pela pena, pela razoabilidade da pena. Portanto, essa é a minha posição, sou a favor do crime de Fake News, sou contra as Fake News e não interessa se você é de esquerda ou de direita, eu quero que você se dane perante a lei, responda e se for o caso, vai te dar cadeia, meu caro. É isso daí, avante, estamos juntos, essa é a nossa postura super partidária. Avante, curta aqui nossa página, compartilhe este vídeo e vamos que vamos, vamos juntos, sucesso!